Caralho gatilho, você tomou muita água Pega, pega, pega Pega, pega É meu amigo Toda vez que tem vídeo do Teiu É risada na certa Cara É risada na certa Porque ele vai correr atrás Cara, é sempre, ele sempre vai correr atrás Não tem um Vídeo que o Teiu não aparece e ele tá correndo atrás de alguém Tem um negócio muito interessante nesse vídeo Que talvez você não percebeu Ou percebeu Que ele tá sem o rabo, viu? Pegou o lagartixa e faz um processo E solta o rabo Pra poder enganar o seu predador No mínimo ele soltou o rabo Naquela hora ali, que eles provavelmente Estavam capinando ou limpando Aquela área ali e simplesmente Ele soltou pra poder assim Caraca, tô sendo predado, ele não entendeu Claro, o animal não vai entender o que tá acontecendo E o cara provavelmente foi mexer com ele Ele foi lá e correu atrás Cara, Teiu é danado, cara Eu amo Teiu Não quero que ele corra atrás de mim